Amado Batista, entre os seus grandes sucessos, mais uma canção que toca ao fundo. Um dos álbuns também de relevância que nos traz a memória, Amado Batista. Um desses álbuns foi O Perdido de Amor, lançado no ano de 2006. E teve canções aí que se destacaram bastante. Podemos dizer que o cantor Amado Batista, ou seja, em nove das quatorze faixas do álbum, são assinados pelo próprio Amado. Boa parte de parceria com o Reginaldo Sodré, que é um parceiro de composição aí de muitos sucessos e também produtor musical do disco. Além de um príncipe, Amado assina sozinho, começando a chorar, com a levada aí misturando um pouco de pop rock. Lembra até o Fred Mercury, um pouco lá, Fred Mercury, né? Um de seus ídolos no cenário internacional. Sabia disso? Pois é. A dobradinha Amado e Reginaldo, pelo que se vê e sempre se ouviu, segue afinadíssima nos temas que exalam romance com todos os acordes. Preste minha atenção, por exemplo, a faixa Perdido de Amor, com a letra simples e curta, mas em sintonia com a linguagem dos amantes que se amam, daqueles que gostam de carinho, abraços e beijos. Sabe aquelas pessoas que gostam de se amar, se abraçar, se beijar? Pois é. E tem também um toque de metais aí na canção, que é Explode Coração, em algumas delas. A canção tem Começando a Chorar, O Príncipe, Só Pra Você, O Meu Telefone, Eu Chorei, Menina, Nada é Proibido, Desculpa, O Amor Vai Vencer. Você lembra desse álbum? Quais dessas canções você gostou mais, te traz memórias e lembranças? Compartilha aqui com a gente, porque por aqui hoje, em Belo Horizonte, estamos conectados, também falando, de música, de história e de amor. E se você quer fazer o seu canal na internet acontecer, quer ter uma mudança de vida em sua vida, entra abaixo nos comentários, comenta aí, eu quero. Um abraço a todos. Me diz como vai ficar... Um abraço a todos.